Enquanto boa parte do planeta tem sofrido recentemente com crises financeiras devido também à pandemia, notamos um aumento significativo no comércio chinês. Mas o crescimento da China não é algo novo. Tem acontecido exponencialmente nas últimas décadas, e o objetivo do país, é claro, é se tornar a maior potência do mundo. Para que isso aconteça, uma série de projetos acontecem dentro da China, e alguns deles são tão misteriosos que causam preocupação numa escala global. Por exemplo, parece que está acontecendo algo nesta ilha que está deixando os cientistas do mundo inteiro muito preocupados e com seus olhares voltados para ela. Quer saber do que se trata? Assista este vídeo até o final. Mas não esquece, antes de se inscrever em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário ao final do vídeo, e passe no Instagram para conhecer a nossa conta oficial do mundo desconhecido, tem muita coisa legal por lá também. Há pouco tempo, a China tomou uma decisão inusitada e extrema para dar fim a uma antiga disputa territorial. Em operações sigilosas, registradas apenas por imagens de satélites, o exército chinês estava cobrindo coragem de um arquipélago chamado Spratly. Eles o estavam preenchendo com terra, criando novas ilhas e também expandindo algumas que já existem. Apesar de hoje estar mais perto da China, o arquipélago Spratly também é disputado por Taiwan, Vietnã, Brunei, Malásia e Filipinas. Não se sabe exatamente desde quando as operações estão sendo realizadas nas ilhas, mas a agência estatal chinesa Xinla divulgou no dia 2 de janeiro de 2016 quatro fotos. Essas imagens mostram aviões pousando em pistas construídas nos novos aterros, mostrando que já estavam aptas para receber estruturas maiores. Tato que, além de tudo, aumentou a tensão sobre a disputa dessas ilhas. Mas onde isso está acontecendo exatamente? Estendendo-se ao sul da China e rodeado pelas Filipinas, Vietnã, Brunei e Malásia, há um corpo de água de 1 milhão 350 quilômetros quadrados, o Mar do Sul da China. Neste local, as ilhas têm experimentado um frenesí de atividade nos últimos anos. Por conta própria, a China construiu uma série de ilhas artificiais em toda essa área. Elas são uma vitrine da engenharia chinesa. Mas essa demonstração de força e tecnologia provocou fortes reações dos vizinhos, principalmente nas Filipinas, que instaurou uma ação contra a China perante a Corte Permanente de Arbitragem em Haia. Em 12 de julho de 2016, o Tribunal Internacional decidiu contra a China. A superpotência se recusou a reconhecer a decisão, ou mesmo a jurisdição do tribunal, e até os dias de hoje, a disputa ainda segue sem uma definição. As ilhas Spratly são um arquipélago desabitado no sul do mar da China meridional. São mais de 20 ilhotas e corais maiores, com outros tantos territórios menores que totalizam somente 4 quilômetros quadrados em todos os 425 mil quilômetros de oceano. Além de ser um importante ponto de rotas comerciais marítimas da região, pesquisadores afirmam que as ilhas escondem grandes reservas de gás natural e também de petróleo. A briga por essas ilhas se tornou algo tão sério e arriscado que em 1940, um filipino chamado Tomás Cloma, acompanhado de 40 homens e de dezenas de barcos pesqueiros, reclamou a posse do arquipélago e fundou o território livre de Freedom Land. Cloma ocupou parte do arquipélago por 32 anos, até ser preso em 1972, a mando do ditador filipino Ferdinando Marcos, que justificou a prisão, afirmando que ele assumiu um papel militar falso. Mas agora entrando na parte mais polêmica de toda essa história, como funciona a construção destas ilhas artificiais? O processo é extremamente simples, embora a tecnologia envolvida seja algo realmente imponente. O primeiro requisito é uma base para construir. Ilhas formadas naturalmente não flutuam. É importante lembrar também que uma ilha é simplesmente a parte superior e visível de uma massa terrestre que está abaixo d'água. Para erguer estas massas de terra artificiais, a China constrói sobre ilhas que já existem, rochas e até mesmo recifes de corais. Agora pensa comigo, para construir uma ilha que possa suportar pistas de pouso e outras instalações militares, precisa muita areia, não é? E para recolhê-la, a China usa uma frota de dragas. O que são as dragas? São navios projetados para recolher e transportar materiais do fundo das águas. As dragas usam tubos grandes com acessórios de corte no final para triturar o material no fundo do mar e depois sugá-lo. A partir daí, o material é transportado por canos ou mangueiras e despejado em cima dos recifes, das rochas e de outras formações que possam servir de base. Mas onde está o grande problema nisso tudo? É claro que a disputa das ilhas é algo a se debater, mas não é possível que isso afete o mundo inteiro, não é? O que preocupa o mundo sobre algo que foi encontrado numa ilha chinesa, na verdade, não tem nada a ver com algo que a gente possa ver. É na parte invisível que, recentemente, cientistas encontraram um perigo global e cruel. Como dissemos, a China não costuma respeitar muitos tratados que são assinados e que estipulam limites para certas coisas. Pelo visto, esse país gosta de se sobressaírem. Não costuma parar, mesmo que tenha acordado, feito um acordo sobre isso antes. Por exemplo, foram identificados fortes emissões de gases CFC vindos de ilhas chinesas que ficam na região mais a noroeste. Não sei se você sabe, mas esses tipos de gases foram praticamente banidos pelo Tratado de Montreux assinado por mais de 100 países e que visava proteger a nossa preciosa camada de ozônio. Mas agora, com a descoberta de que os gases CFC continuam sendo produzidos em ilhas da China, o mundo inteiro mira as suas atenções para lá. Entretanto, existe ainda algo pior que está acontecendo numa outra ilha da China. E segundo divulgado pelo próprio governo chinês, a China planeja colocar em funcionamento dois reatores nucleares, os China Fast Reactor 600 ou CFR 600. O esperado é que um deles entre em funcionamento em 2023 e o outro três anos depois, em 2026. Eles estão sendo construídos na ilha de Shangbiao, na província de Fujian, pela China National Nuclear Corporation e serão um marco para o país inteiro. Ao contrário da grande maioria de reatores que usa água para arrefecer as reações e desacelerar os neutrões libertados, estes reatores rápidos usam sódio líquido. A maior vantagem é o aumento dramático da eficiência na produção de energia. Estes reatores tendem a extrair menos de 1% da energia do urânio, enquanto os reatores rápidos têm uma eficiência 100 vezes maior, extraindo quase toda a energia possível do combustível de urânio ou tório. Mas nem tudo isso é bom porque existem suas desvantagens e uma delas é que nesse tipo de máquinas, fugas de sódio costumam ser comuns. E com este dado vem também uma séria preocupação. O CFR-600 vai produzir plutônio, que pode ser usado como combustível, mas também em armas nucleares. Juntos, os reatores vão produzir energia renovável não baseada em combustíveis fósseis. Isso, claro, poderia ajudar a China a garantir as suas necessidades energéticas e, ao mesmo tempo, levar o país a atingir a meta para redução de emissões de dióxido de carbono até 2060. No entanto, os especialistas estão preocupados com algo que pode afetar o planeta. Acontece que ninguém, além das autoridades chinesas e das empresas que supervisionam esses projetos, sabe se o uso pretendido é realmente somente para energia civil ou se tem mais algum outro propósito, como para, de repente, aumentar o poder nuclear da China. Será que a China está escondendo um projeto nuclear dizendo se tratar somente de material para combustível? Pois é, e essa dúvida ganhou ainda mais ênfase nos últimos meses, depois que uma autoridade norte-americana acusou Pequim, capital da China, de não querer negociar com Washington, capital dos Estados Unidos, sobre a redução do risco nuclear. Estes reatores estão envoltos em mistério também pelo fato de que a China, que tinha sido transparente sobre seu programa de plutônio civil até há pouco tempo, parou de revelar as informações para a mídia mundial. Inclusive, seus novos reatores nem foram inclusos em relatórios de construção. É como se eles nem estivessem sendo fabricados. E governantes do mundo inteiro estão temendo que existam enormes planos chinês por trás disso, como, por exemplo, uma arma nuclear poderosa e secreta. Você duvida disso? Será que a China seria capaz de algo assim? Ou está tudo acontecendo aí nessa ilha do modo como deveria ser? Todo mundo sabe que a China tem uma enorme satisfação em apresentar ao Ocidente sua imensa habilidade e poder. O país é capaz não apenas só de construir ilhas artificiais aos montes, mas também de fazer ser a primeira cidade solar do mundo e a maior ponte de que se tem notícia até hoje. Tudo na China é superlativo. E também, assim como o país demonstra sua força em acordos com as nações, fazendo o que quer, quando quer e se lhe for favorável. Se não for favorável, eles não fazem. E no futuro, o que realmente aqueles reatores podem apresentar? Tudo o que podemos fazer agora é esperar por mais notícias sobre este assunto, aqui no canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe aqui teu joinha, comentário aqui abaixo. E quero te convidar de novo para você curtir também a nossa conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Segue a gente lá que está muito bacana, tem muito conteúdo para você todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.